Como é a chavinha? Como é que está as concessionárias? O cara pergunta como é que é? Os concessionárias da Avenida Europa está assim O cara entra e fala Por favor amigo, eu queria saber onde fica a rua Eu vou te informar, mas deixa o RG aqui Que você já vai fazer um test drive no carro Não, mas eu quero... Não, 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 informação só depois do test drive Sai, traz o carro Não, traz o carro, ele vai andar Ele vai testar agora porque Ele tem potencial para esse carro Não, não, deixa o RG aí Maria, faz favor, acompanha o rapaz, dá um café para ele Faz o carro Depois você vai preencher uma ficha É, duas folhas Só Dando a informação O que você achou, suspensão, freio, acabamento Não, meu Deus Eu estou atrasado, não, você vai fazer Depois você vai Precisa movimentar a agência Entendeu? Não, não, esse aqui é SEBRAE O SEBRAE de Belo Horizonte, Minas Gerais Não sei de onde é que eles querem me dar uma promoção Nem em Minas eu moro É, pega Para quê? Se for em dinheiro, pega Dinheiro? Fala, eu aceito Alô Dinheiro? Pega 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 E aí Ah, tá ligado ainda? Tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando Então vocês que não sabem Qual estão viajando e vai vir para São Paulo Você que tá interior Ou mesmo que tá aqui de São Paulo Hoje Nas marginais É cinquenta por hora Na biquevinha Na grande ele deu uma boiada, deu setenta Cuidado, hein? A 70 por hora você vai ter que usar a terceira Porque quarta e quinta o carro vai assim, ó Vai com tosse Porque 70, eu me di Tá aqui, ó 50 por hora, é isso aqui, ó Você vai andar na marginal de cabo a rabo Quando chega lá no final Tem a SAMU Graças a Deus o prefeito fez uma coisa de boa No final Tem a SAMU Aí eles vão tentar Suco de uva Dramin Mas agora eu vou contar uma coisa pra você Importante, informações implantantes Informações importantes Que eu tenho É o seguinte Não precisa lavar O telefone tudo quanto é laio Alô E você é o sócio Alô Filha da puta Eu sou o que levo Deus abençoe Obrigado, Deus abençoe Senhor, bom serviço Senhor, bom serviço Senhor, bom serviço Ô, devagar, vai capotar, hein Vai devagar 50 por hora, por hora, já gera Não precisa É só o seguinte De pouquinho em pouquinho Vamos encher no papo Não compraram do motoqueiro uma multa de falta de cinto de segurança? Cinto de segurança na moto Multa Toma O cara vai ter que recorrer agora Porque vai Dá uma de mentiroso Como é que pode cinto de segurança na moto? Mas ele deu Mas tem Tomou Essas motos novas tem cinto Mas isso deve ser sacanagem Não, não é possível Eles estão multando até sombra Não é possível isso aí Mas tomou Ele mostrou Mostrou a multa que ele fez Porque primeiro você recebe a multa Depois vem o valor E aqui você tem que andar com a calculadora Começa com 60 Aí vira 80 Aí nós vamos partir 90 Aí você já acelerou 90 Aí volta pra 80 E do nada 60 Então você tem que ficar com a calculadora Porque aí você tem que Então o negócio é meter 30 por hora E deixar aquele puta transo Aí vai multar Vai também capaz de tomar a multa De... Tá andando muito devagar O cara entrou Vou pegar a informação Na... Na... Eles estão no Facebook Aí o cara entrou Faz favor amigo Tô perdido aqui Eu queria... Se a avenida... Tá próxima aqui Avenida? Tá Tá Vai ter RG Não Por quê? É o RG Não É o RG Ô Zé Traz da perua lá Ele vai testar Olha Tem apareceu um comprador aqui Vai fazer um teste Terminal E... Se eu concordo É a chave de ouro Se colocar e o motor pegar Você ganha o carro também É a chave de ouro A chave de ouro Sem fia Dá partida Pegou É deu A chave de ouro É o fim do mundo E não tem ninguém Tem coragem De pegar um aviãozinho Um Cessna Que já tá meio Com o carrozinho Lá em campo de mar Tá meio Com a cara Metê-lhe de dinamite E soltar-lhe lá em cima Na terrinha lá dos caras Sim No controle Pronto Você desabra o Planalto? É Agora eu faço uma pergunta Pra você E pra você Uma pergunta Por que que os caras Têm que parar De trabalhar em julho? Os deputados Ali é faculdade Escola Ou é local de trabalho? É Em julho eles param Mês todo Você para em julho? Ninguém para em julho Aqui Fica a pergunta pra você Por que que eles param lá em Brasília? Ou em julho? Mês todo É escola? Férias Férias Mas bem cara Você não acha que esses caras merecem? Merecem Ganha pouco Ganha pouco Ganha pouco Oito a pau Vinte escritório Viagem Auxílio doença Auxílio a mãe Auxílio ao pai Padre E o engenheiro trabalha E o médico trabalha Aquele animal Quarenta e oito por vinte e quatro Vinte e quatro por setenta e dois Ganha um pau e meio Dois O hospital trabalha Aquele louco Só falta amarrar a cama Em cima das costas do cara Pra ele puxar É isso aí Isso aqui Já é assim Momento de cultura Isso aqui já é assim Que a gente estuda Na escola dele Da época de Cabral O Cabral chegou aqui Não sabia nem o que era aqui Se era a ilha Se era Aí chegaram aqui Caruzinho de pra fora Já fizeram O câmbio negro Roubaram todo o pau-brasil E aquele louco Do Fernando Dias Paz Que a gente tinha que estudar Esmeralda Pum-pum-pum Até chegar na Rota 66 Mas quanto pouco Foi quem nunca fez a Rota 66 Tem vontade Exatamente Já tá Já pode fazer É claro Você gosta de moto Não gosta Ele também Apaixonado Se ele pudesse Ele levava lá pro quarto Pra dormir Agora tá pensando Fazer uma viagem Pro exterior De moto Lá Tá pensando Fazer a Rota 66 Ah é? Tá bom Não precisa ir longe Vai pela Castelo Branco Pega Castelo Branco E faz a Rota 66 Porque lá é a mesma coisa Posto abandonado Claro Não tem Comércio O cara fechou Aqui também O cara se fodeu Fechou E o carro abandonado O cara abandonado O cara fala Nossa Esse cara de 1960 Olha abandonado da época Nossa Da lei seca Lei seca o cacete Tá tudo ferrado Ficou lá Abandonou Que ninguém quer ficar Que lei seca Aqui tem um monte De abandonado no acostamento Posto Os 200 km da frente É tudo abandonado também Posto abandonado Caminhão Só carroceria Chassi do outro lado É igual Igual Isso é um lado oculto Que o pessoal não sabe Isso é cultura Não sabe E os uxac E aí vai Aí você para num restaurante Que tem um monte de motoqueiro Com aqueles casaco Com para-choque Gáguia Passarinho Pinico Aqueles são os angels Grandios Mas eles não fazem porra nenhuma Ficam o dia inteiro Naquela merda lá Legal É isso aí Rota 66 Rota 66 de São Paulo Mais um tópico